Com o objetivo de melhorar os processos técnicos de trabalho que envolvem o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e seus jurisdicionados, foi realizada a sétima reunião extraordinária do GTCOM, Grupos Técnicos de Procedimentos Contábeis e Fiscais, e do GTCIS, Grupos Técnicos de Sistematização de Informações Contábeis e Fiscais. A reunião foi destinada a contadores responsáveis pelo sistema de gestão municipal, agentes políticos, servidores públicos municipais e agentes sociais. Os temas discutidos foram a primeira infância, novo layout de dados do PPA, plano plurianual de 2024, colar e contratações, novo layout de dados de convênios e parcerias, portal de obras, dados da execução orçamentária financeira, entre outros. O presidente Joaquim de Castro destacou a importância dos temas discutidos, principalmente a primeira infância, em que o Tribunal tem trabalhado junto aos municípios para reforçar o orçamento e atender melhor as crianças de 0 a 6 anos de idade. O coordenador do Comitê Técnico da Primeira Infância do IRB, Aline Girardi, destacou a necessidade de mais investimentos, já que o Brasil tem 32 milhões de crianças na pobreza. O superintendente de gestão técnica, Horácio Sétimo, informou que o novo layout do PPA precisa constar dados sobre recursos para educação e saúde na primeira infância. O conselheiro Daniel Goulart é o coordenador do Pacto Nacional da Primeira Infância no TCM e defendeu maior atenção dos municípios às crianças. O país que quiser evoluir e caminhar em direção ao primeiro mundo vai ter que realmente priorizar a primeira infância. Então não é mais pensar na próxima eleição, como muitos políticos pensam, pensar na próxima geração mesmo, nas próximas gerações. É priorizar realmente o ser humano desde a sua concepção. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.